Parte 3 aqui, né? Opa, peguei. Agora? Opa, que isso? Que isso? Nossa. Jesus, é o Godzilla isso daqui, é? Toma. Toma, deixa ser feio. Olha, gente, que casinha linda. Tira o fogo daqui. Essa eu não vou reconstruir, né? Porque não precisa. Jesus, que isso? Que isso? Ai, é borboleta, que bonitinha. Olha o barco que eu dei o olho, ó. Espare. Oxi. 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 Por que que tem um monte de pedra aqui? Oxi. Oi. Ah. Ai. Peraí, o ossinho, 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 ossinho. Ossinho, ossinho. 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 Ovo, não tem ovo Achei Ó o ossinho Ó o ossinho Ó o ossinho Ó o ossinho Quer comer, filho? Quer comer? Ai, casinha de cachorro Agora que eu fui perceber Do mar Ai, veio um cachorro Do mar Ai, veio um cachorro Tá, cadê o filhote? Filhote, filhote Vem aqui que você vai ser meu Peraí, filhotinho Fica calmo Tô tentando Pega o melhor Reflexo Ai, bonitinho Pode parar de sentar, filho Pode parar de sentar Opa, mais um cachorro, mais um cachorro Opa O cão Olha aqui pra mim Eu vou te matar da próxima vez Senta Vem, vou criar uma casinha pra vocês Senta, Osvaldo Juninho, o que foi? O que foi? Vem Criar uma barreira Criar uma barreira, né? Calma Vou fazer aqui Uma porta aqui Peraí Peraí que eu vou Pegar uma Portão É Aqui Um portão E uma Barra De tijolos É Coloca Não, pera Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui É Fazer mais uma coisa aqui Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Oi Juninho Vem 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 cá, mamãe Vem Vem cá Vem cá Vem cá Para de sentar Vocês estão parecendo dois mendigos Vem Peraí que eu vou tentar Deixa eu me acordar Ai Ai Um minutinho Deixa eu ver se tem algum bicho Não Vou tampar aqui Mesmo assim Eu tô com medo Já pensou se o Juninho Tá lá Lá do outro lado Onde que eu fechei Juninho Ai Juninho Cadê teus pais Nossa Te deixaram bem no vácuo, né Não Sim Isso Entra 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 Fica aí Fica aí Num cantinho Isso aí Vem Vem aqui Eu vou fechar Echar aqui Pronto Agora você Fica quieto Eu vou tentar Achar tua família Hein, Osauro Fica quieto aí Um minuto Você tá aí Sua Atlântica Você tava aí O tempo todo Entra Tá de castigo Tá de castigo Vocês dois E é pra ficar quieto Hein Jesus Cadê os filhos dele Jesus Perdi a criança Não E agora Não Vocês estão de brincadeira Comigo, né O único É uma longe Eu quero ver Vem 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 cá mamãe Entra Isso Agora vocês Fica quieto aí Que eu vou Terminar de construir Um mural Né Que eu ainda Não acabei Parte 3 Né Vem Vem E aí